Boa noite. Um ônibus e um trem bateram no bairro Bacaxiri. 150 pessoas estavam no ônibus. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Foi na Avenida Munhoz da Rocha. O ônibus faz a linha Terminal do Guadalupe no centro de Curitiba com destino a Campina Grande do Sul na região metropolitana. Os 150 passageiros tiveram ferimentos considerados leves. Pelo menos dois foram encaminhados até os hospitais. Um homem de 88 anos e uma mulher de 25 anos com suspeita de fraturas no braço. Para quem estava no ônibus, o susto foi muito grande. Olha, rapaz, eu não sei nem te explicar. A gente estava, eu estava lá na frente, né? Eu só via, ele buzinou, já estava bem pertinho, não deu tempo. Passou uma parte do ônibus, outra parte ainda estava na linha aqui e ele veio e bateu. Uma mulher foi morta em uma tentativa de assalto ao sair de uma festa de casamento da filha. Os criminosos não foram identificados. O crime aconteceu na noite de ontem no bairro Campo Cumprido, em Curitiba. A família voltava do casamento quando teve o carro abordado por dois assaltantes. O motorista não reagiu, mas um dos bandidos atirou contra o vidro da passageira Viviana Silva, de 48 anos. Uma viatura policial que estava próxima ao local prestou atendimento à vítima e solicitou o apoio do SEAT. Socorristas e médicos tentaram sem sucesso manobras de reanimação, mas Viviana não resistiu e acabou morrendo dentro da ambulância. Ele falou que era assalto, eu falei, não, pode roubar o carro, tudo, não tem problema. Não reagimos nada, eles atiraram, simplesmente atiraram e pegou a minha esposa. Pediram o carro, eu falei, leva o carro, para mim não tem problema. Sem reação nenhuma, ninguém reagiu. Eles atiraram e pegou na minha esposa. O curioso é que essa senhora, o sonho dela era o casamento da filha. Se dedicou muito a isso e logo depois do casamento acontece essa tragédia. O risco que nós sofremos é a cada esquina com esse pessoal que está aí assaltando por toda parte, geralmente drogado, não controlam nem a si próprios e aí acaba nesse tipo de situação. A sede da União Paranaense dos Estudantes, que estava abandonada, foi lacrada pela prefeitura. Construído em 1918, o casarão é um dos prédios históricos do centro de Curitiba que chama a atenção pelo estado de abandono. Na década de 40, o imóvel foi doado à União Paranaense dos Estudantes. Depois virou abrigo de moradores de rua e usuários de drogas. A situação piorou no final do ano passado, quando os poucos frequentadores da UPE que vinham até o local entraram em férias. Na época, vários moradores de rua invadiram o local e tomaram conta do casarão histórico. Móveis, paredes e fiação, tudo foi destruído em poucos dias. Na semana passada, a prefeitura retirou os moradores que ainda ficavam durante o dia na casa. E para evitar novas invasões, todas as entradas do imóvel estão sendo fechadas com tábuas e os portões receberam cadeados e travas mais reforçadas. A guarda municipal já faz a rota normal também, a polícia militar na região. A gente pediu um reforço, mas para um cuidado para aquele espaço. Cansados de ver o casarão abandonado, os vizinhos querem que a prefeitura transforme a sede em um espaço cultural. Ele está muito abandonado e está muito feio. Os estudantes quebraram tudo lá dentro, está tudo quebrado, está feio. Você vê que só por fora está bonito, mas lá dentro você não se sente bem. Você se sente mal porque eles destruíram tudo o casarão por dentro. Os estudantes que lutaram tanto para ter essa sede de volta não souberam até aqui. Já vão aí 20 anos desde a devolução. Não conseguiram até hoje resolver esse problema da manutenção. Uma passarela que custou 800 mil reais foi construída em uma rua sem saída no bairro Chaxim. A estrutura liga a rua Francisco de Oso a uma quadra poliesportiva que ficou pronta em 2012, mas ainda não está em funcionamento. O IPUC, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, informou que não existem critérios técnicos para que essa passarela fosse construída pela gestão anterior. A passarela foi feita a pedido do ex-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador João Cláudio Derosso, e aprovada pelo ex-prefeito Luciano Dutti. A assessoria do prefeito Gustavo Frutti, do PDT, informa que o projeto será revisto pelo IPUC. Ainda não existe a definição do que vai ser feito com a obra que ainda não foi terminada. Isso é o retrato do que acontecia aí na Prefeitura de Curitiba, na Câmara Municipal. É uma administração que, mais do que técnica, agora se procura dar um caminho técnico. É uma administração política ou politiqueira, quando as pessoas começam a realizar obras pontuais para atender essa ou aquela questão política de cada bairro. Muitas vezes chega uma situação assim, o próprio IPUC agora da Prefeitura, na nova gestão, mostra que não teve critério técnico. Nisso se vai quase um milhão de reais jogados fora para uma obra que não teve importância nenhuma. E agora vai fazer o que com essa obra? E estes são exemplos, alguns têm aparecido nos últimos dias, de problemas que ficaram por aí. Por isso que, às vezes, é bom dar essa virada política para verificar o que é que o pessoal anda fazendo por lá. Porque é a certeza que vão se reeleger, muitas vezes, que leva a esse tipo de situação. Acham que são donos da máquina pública. Cerca de 15 mil pessoas aproveitaram o pré-carnaval no Centro Histórico de Curitiba. O tradicional bloco Garibaldes e Sacis animou a festa. Animados e com uma disposição para aproveitar uma tarde que prometia muita música, diversão e alegria, os foliões foram tomando conta do Largo da Ordem. Gostoso vir participar no carnaval aqui em Curitiba? Ah, é gostoso, é uma coisa diferente, que a gente não vê aqui, só vê no litoral, né? Mas é bem legal. Curitiba tem carnaval, então. Tem carnaval, tá mostrando que tem, né? Maravilha, muito bom. A gente acabou de chegar, mas tá com uma expectativa boa de curtir bastante hoje. A festa dos Garibaldes e Sacis é para todos. Por isso, crianças pequenas e grandes, mulheres pedindo mais respeito, homens com trajes especiais aceitaram o desafio de se divertir na paz. Então, a gente tem uma expectativa de que seja uma festa muito bonita e que corra tudo bem, sem problema algum, que seja uma coisa de alegria plena, assim. Bem diferente da comemoração do ano passado, quando o calçadão e as paredes históricas do Largo da Ordem testemunharam cenas de guerra. Para garantir a segurança de quem estava por lá, policiais por todos os lados e bebidas só em copos de plástico. A mãe veio com as filhas se divertir e cantar com as marchinhas de carnaval. Trazer os filhos para se divertir um pouco, né? Porque eles não conhecem o carnaval e nem fazem ideia. Então, a gente trouxe para conhecer um pouco e prestigiar. O que você está achando da festinha? Estou adorando. E você, baixinha, está gostando também do carnaval? Muito. Está se divertindo bastante? Aham. E assim, com muita alegria, expressão e paz, que a tradição dos garibaldes e sacias se mantém viva no carnaval de Curitiba.